Se apresentando como esposo da servidora, o agressor teve a entrada liberada na portaria da escola. O rapaz foi direto ao refeitório onde estava a companheira, a auxiliar de cozinha Ivani Nascimento de Holanda. Ivani estava aqui na pia lavando louça quando escutou alguém a chamar pelo nome. Ela então caminhou até a porta para ver de quem se tratava. Ao visualizar o companheiro, tentou recuar, mas não houve tempo. A agressão começou aqui mesmo na dispensa. A supervisora da cozinha evitou o pior. Deu um soco muito grande nessa parte daqui do rosto dela. Aí ele chegou e disse assim, agora eu vou lhe matar. Eu não lhe disse que eu vou lhe matar, aí ele foi fazer assim com a faca. Ele pegou a faca e foi furar ela. Aí foi no momento que eu chutei a faca da mão dele. Aí a faca caiu longe. Este vídeo feito por celular mostra o momento em que a vítima era socorrida. A auxiliar de cozinha teve cortes no rosto, no braço e perdeu muito sangue. O agressor, identificado pelo primeiro nome, Júlio, foi dominado por estudantes e entregue à polícia. Este vídeo mostra ele tentando resistir. Sebastião, aluno do segundo ano, ajudou na contenção. Quando chegou aqui na saída, o vigio tentou derrubar ele, mas não conseguiu. E eu chutei as pernas dele e outro amigo meu segurou ele no momento. Mas ele estava altamente descontrolado, estava com muita força, estava difícil de conseguir conter ele. A tentativa de homicídio espalhou medo entre estudantes e professores. Nós estamos basicamente avulsos, sem proteção nenhuma. A escola como o Liceu Piauiense, a gente se sente totalmente invulnerável. A gente não tem segurança. A unidade escolar Zacarias de Góis, conhecida como Liceu Piauiense, é a mais tradicional da rede pública no Piauí. Reconhecido por formar inúmeras personalidades piauienses, o colégio agora carrega uma mancha vermelha de insegurança. Vamos ter que sentar e estudar uma forma de, além da identificação, criar estratégia para que pessoas, mesmo dizendo que são o esposo, o pai ou amigos, não adentrem a escola e sim aguardem na recepção da escola. E aí